12.5 dólares no airdrop da Tron Project Signature Sou meu Bitcoin, que eu falo com vocês, oi Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal Mais um airdrop bot para vocês, oficial, você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo Pessoal, Tron Signature Project, no valor de 12.5 dólares, 4 estrelas e meia, e meio Twitter e Telegram Equivalentes a 250 tokens, beleza? Então aqui, segundo o mercado, 1 sign equivale a 0.05 Tron, PRX Essa moeda é na plataforma da Tron, na blockchain da Tron, beleza? Ou seja, vamos utilizar a nossa wallet da Tron para receber nossas moedas, fechou? Então aqui, vá até o bot, o airdrop bot da Signature, realiza as tarefas, preencha seus dados Você vai precisar baixar o aplicativo da Guild Chat, que é o chat deles Vai registrar no aplicativo, vai preencher o seu nome de usuário do aplicativo lá no bot Após esse procedimento, você pode desinstalar o aplicativo, não vai utilizar ele mais, beleza? Envie a sua wallet TRX para o bot, tá? Então, primeiramente, você vai ter que baixar a sua wallet TRX, tá? Deixei para vocês aqui o link da Tron Link, que é a wallet que eu mais utilizo, beleza? Então, é uma extensão aí, tá? Para o Google Comp, você também pode digitar na Play Store Tron Link Que você vai localizar a carteira de Androids deles, tá? É a mesma coisa, beleza? Então, essa aqui é a Tron Link, ela fica aqui no navegador, tá? Aqui a gente tem as nossas moedinhas, beleza? É bem legal essa moeda E eu tenho o stake da Tron, tá? Eu tenho aqui a 300 dólares em stake da Tron, fechou? Então, para a gente começar o airdrop, botão laranja lá embaixo Ir ao airdrop Ele vai abrir a Sign Token Bot E a gente vai começar aqui as tarefinhas, tá? Vamos olhar aqui para baixo, ó Então, você vai clicar no botão Start E aí você vai clicar aqui, ó Em Join Airdrop, beleza? E aí, ele vai pedir para você Entrar no grupo Telegram Entrar no grupo Telegram Seguir no Twitter e retwittar Seguir no Twitter, aqui o CEO E entrar no Guild Chat Group, tá? Então, aqui, ó Guild Chat Group Vamos abrir aqui Vai ser esse site aqui Você vai clicar aqui, ó Join Group E aí, ele vai pedir para você baixar, tá? No Android, aí Ou na Apple, beleza? Então, você vem Pode baixar aqui no Google Play mesmo Ó, você vai clicar E aí, você vai baixar esse aplicativo Guild Chat Assim que você baixar E instalar Você vai confirmar o seu número de celular Você vai colocar Brasil O número do seu celular DDD bonitinho Ele vai enviar um SMS para você Tá? Como confirmação Depois disso, você vai logar na sua conta Vai pegar o seu nome de usuário E vai preencher aqui no bot, beleza? Eles vão pedir para você aqui no bot Beleza? No Telegram, tá? E aí, você vai ter aqui as opções, ó Balas Para você ver o tanto de pessoas que você convidou Quantas moedas você tem Referral Link Você vai ter aqui, ó O Get e o Referral Link Pode clicar aqui Ele vai te dar o seu indicação aí, tá? Então você pode pegar essa indicação E convidar amigos Que você vai ganhar aí uns trocadinhos a mais Por cada referência, beleza? Lembrando que esse aqui é um airdrop oficial Deixa eu mostrar para vocês aqui onde está a prova disso É lá no Telegram deles, ó Então aqui, ó Telegram Group Você pode ir aqui, ó Na mensagem fixada E você vai ver aqui o airdrop Deixa eu procurar aqui Cadê? 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 Aqui, ó Aqui, ó We just launched limited time bound Então aqui, ó Esse aqui é a prova da veracidade do airdrop, tá? Então aqui, ó Esse link aqui é o do mesmo bote que a gente está fazendo, beleza? Então está como post fixado lá no Telegram deles, fechou? Caso você ainda tenha dúvidas Você pode vir aqui no chat, ó Vem no chat E pergunta para o DM aqui, ó Airdrop, it's true? Beleza? E ele vai te responder que sim, tá? É sempre interessante você procurar saber a veracidade do airdrop Para que você não perca tempo fazendo coisa que é scan ou fake, fechou? Então é isso, pessoal Muito obrigado Espero que tenham gostado desse vídeo Grupos de WhatsApp e o grupo de Telegram na descrição do vídeo Valeu!